Imagina se o Steve Jobs, ok? Ao invés de ele ter ideia de fazer o iPhone, ele falasse assim, ah, eu não vou fazer o iPhone hoje não, eu vou assistir a novela. Ah, eu tô com preguiça, eu não vou criar a Apple hoje não, eu vou jogar bola com os meus amigos. Se o Bill Gates falasse assim, ah, eu não... Cara, hoje eu não vou, eu não tô afim não de criar a Microsoft não, eu vou sair com meus amigos no bar. Essas pessoas que têm grandes sucessos na vida, porque elas são hoje ícones aí de sucesso, elas tiveram algo em comum, gente, que é o quê? O objetivo final. Você está disposto a fazer sacrifícios pra conseguir o que você quer? O que eu tô querendo explicar pra você é você estar realmente disposto a fazer isso? Por que aquela menina emagreceu 10 quilos em um mês e eu não consigo? Pergunta pra ela. Ela vai falar pra você, eu deixei de comer açúcar, eu acordava de manhã, andava, eu ia na academia de tarde, eu comia salada, parei de comer sal, parei de comer pão. Não é fácil, gente. Ninguém falou que é fácil. Algumas pessoas têm mais facilidade nesse pedaço que eu falei aqui, que é o aprendizado, que é aquilo que muda de uma escola pra outra, que é o método. Algumas pessoas se identificam mais com o método. Mas pra você chegar ali, você precisa sim, gente, ter o quê? Ter o seu mindset, que é a sua mentalidade, pra aquilo que você quer.